E aí, qual que é a nossa pauta de hoje? Cara, eu... A gente vem há semanas já dando dicas de bandas novas, novos artistas, lançamentos, muitos grupos até praticamente desconhecidos aqui para a galera do Brasil. E hoje eu resolvi pegar um artista brasileiro, cara. Um cara aí de São Paulo, que está fazendo um trabalho muito bacana, um trabalho independente, super batalhador, e está fazendo um rock and roll muito bacana, com uma mensagem super atual. E gravou um clipe também, recentemente. Está alcançando o espaço dele. E como o trabalho dele tem uma mensagem muito legal, principalmente para essa época de Covid, de dificuldades que a galera está passando, eu resolvi indicar ele. O trabalho do cara é muito bom, muito profissional. O nome dele é Tiago Roque. Vou colocar, Daniel, a imagem dele na tela, que eu não estou conseguindo abrir a foto que você mandou aqui. Vou colocar o clipe. Manda ver. Vamos lá. Tiago Roque. Tiago Roque. Oi. Isso aí. Essa é a introdução do clipe dele, cara. Eu já assisti mais de uma vez. Muito legal. Não é esse cara aí não, né? Não. Isso aí é o Café Pequeno. É o Tedros. Ah, isso é o Tedros, já? Eu achava que isso era o Café Pequeno ainda. Estou desatualizado. Pode crer, esse cara aparece sempre na televisão, né? É, o diretor da OMS, né? Tedros é o da mão, né? Aconselho. Deixa rolar a introdução do clipe, eu acho que a galera vai ter uma sacada aí. Bem legal. Vamos ver. And we're deeply concerned that the COVID-19 can be characterized as a pandemic. E aí, Morrissey, assiste aí, manda pra ele. Aí, você sabia que existe um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que viveu como um homem de 90% nos casos de depressão? Já o número de pessoas com crise de ansiedade e se sintomas de estresse agudo, praticamente... Dobrou entre março e abril de 2020. Outra pesquisa, encaminhada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, demonstrou que, entre maio e julho do ano passado, 80% da população brasileira tornou mais ansiosa. Eu sou o Tiago Roque. Vinha. Tá boa a internet aqui, hein? Tá na hora. Tá boa a internet aí no estúdio, hein? É aqui, mostrar pra você que você não está sozinho. Se liga. Depressão não é frescura. Ansiedade não é ver. Meu nome é Lizy Bento, eu tenho 35 anos, sou terapeuta e cuido da saúde mental das pessoas, o que eu considero hoje uma das minhas maiores responsabilidades. Nesses últimos dois anos, desde o início da pandemia, o meu maior desafio foi entender que, como ser humano, eu também tinha o direito de chorar, de me sentir deprimida e muitas, muitas vezes ansiosa. Através das minhas dores, eu pude ressignificar a minha história de vida e ajudar a contribuir muito no processo de cura dos meus pacientes. Se eu pudesse te dar uma dica muito valiosa, se atende aos menores sinais. Essas duas palavras não podem estar passando. Muito ajuda. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. O que o dia eu te penso, também sou bem linda direção Parece só que eu via lá fora, agora chove dentro de mim Mas eu preciso aprender a conviver dos meus contórios Eu não sei nada que vem, querendo ir, eu não vou parar Mas eu sou forte, eu sei que nunca vou terminar Eu sou o meu Eu sei que o dia eu te penso, também vai passar Eu falo só bem, querendo ir, eu não vou parar Eu tenho um trabalho de criança, merece uma empresa sua E não se transformar Aê! Tiago Rock, o Tiago tá aí hein, o Tiago tá na live hein Bem-vindo aí Tiago, tá hora, obrigado por estar participando aí e parabéns pelo trampo Legal demais cara, legal demais O clipe tem uma mensagem bacana, a letra da música aconselha todo mundo da live Acesse o canal do cara, assiste o clipe, dá um like lá Porque a mensagem da música é muito legal Muito bacana, o trabalho dele tá de parabéns A gente cansa de indicar bandas aqui de diversos lugares do mundo E quando a gente indica um trabalho que mostra um esforço cara E é de qualidade do Brasil Esse brother aí, o Tiago aí de São Paulo Uma banda de alta qualidade Um clipe super bem feito Porra, merece ó Cara, eu trabalho com música Muitos e muitos anos, esse cara merece palmas aí cara Então tá feita Essa é a minha indicação Da banda da semana aí Tiago Rock Parabéns cara Da hora E você vê que quando as coisas estão conectadas né velho A gente tava aqui falando justamente sobre o tema aí né Sobre a depressão, sobre a Covid Sobre a depressão e a relação das duas coisas né E na sequência, pá, e não foi combinado É verdade Eu pensei nisso cara Quando tava rolando a introdução do clipe do Tiago aí Eu pensei exatamente isso Que tu tava falando antes né Sobre isso, sobre a depressão né Um amigo do chat aí citou isso E não foi combinado Cara, é sensacional assim tipo Tratar desse tema e colocar isso pra Né, na cara das pessoas assim Eu acho que esse clipe dele merece ser compartilhado aí por muita gente Pegar, vamos ver mais um trechinho A música que é muito boa Música 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 Música